O que a gente está fazendo agora é desenvolver o nosso próximo projeto, que é o nosso próximo livro cartoneiro, que a gente pretende lançar ainda em 2016. A gente está fazendo pesquisa já há alguns meses, desenvolvendo alguns temas que a gente acha relevante para o mundo das bibliotecas, para falar sobre bibliotecas e também para unir a nossa vontade de pesquisar sobre bibliotecas, falar de bibliotecas, mostrar para as pessoas o que é feito em várias bibliotecas do mundo. Então, como a gente gosta de falar de bibliotecas, pensar em bibliotecas e pesquisar sobre elas, a gente decidiu fazer um livro. Nesse livro, principalmente, a gente vai ter uma visão um pouco mais para fora do Brasil, de bibliotecas pelo mundo que estão fazendo coisas diferentes. Bibliotecas que estão querendo fazer algo a mais, querendo trazer um pouco o amanhã para o hoje, sabe? Fazer um passo além daquilo que a biblioteca hoje em dia se propõe. Até mesmo porque a gente tem um blog chamado Bibliotecas do Brasil e há quatro anos a gente mostra projetos de incentivo à leitura dentro do Brasil. De vez em quando a gente mostra alguns fora. A gente tem uma parte do blog que se chama Bibliotecas pelo Mundo e a gente mostra outras bibliotecas, sempre aproveitando o melhor delas para inspirar pessoas aqui no Brasil também. Mas dessa vez a gente vai fazer um livro sem se preocupar tanto com a localização da biblioteca, mas mais pelo impacto social delas. É, para ser uma espécie de um guia de ideias do que pode ser o futuro das bibliotecas. O que elas podem ser? Qual é o potencial de uma biblioteca? O que ela pode trazer? Se ela quer ser algo novo, diferente, que atraia mais gente para dentro dela, que seja algo vivo, algo em constante movimento, em constante atualização, em constante progresso, ela pode beber em algumas fontes de pessoas que estão fazendo pelo mundo inteiro coisas diferentes, coisas novas, coisas inovadoras. Então essa é a ideia, é mostrar a inovação acontecendo. Um livro dedicado exclusivamente a projetos que revolucionam tanto a comunidade leitora como na questão de se enquadrar ao futuro, de ver as bibliotecas com uma mente mais aberta, diferente. São projetos que revolucionam a vida das pessoas, que se engajam em trazer a comunidade para dentro. São bibliotecas que sabem da importância do seu papel em abranger todos os tipos de públicos, que todas as pessoas devem ser beneficiadas pelo serviço de uma biblioteca. Então a gente vai trazer tudo isso no próximo livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho